Como é que é família? Boa, sejam todos bem vindos aqui ao nosso canal focado no objetivo do vídeo de hoje. Iremos falar do amigo de Nipsey Hussle que xingou a polícia antes de morrer. Se tu faz esse tipo de conteúdo gangsta, fica por cá e já sabes né? Let's go family! Antes de começarmos a falar do amigo de Nipsey, temos primeiro que começar a falar dele, como é claro. Com certeza que todos vocês já ouviram falar de Nipsey Hussle. Nipsey foi um dos rappers mais suspeitados lá de Los Angeles. O Mano fazia parte de uma das gangues mais antigas de rua, os Walling 60 Creeps. Só que muito diferente de outros rappers, o Mano ajudava bastante as pessoas da área dele. Dava emprego, dava comida, organizava ações de ajuda, por isso que quando ele morreu, várias pessoas ficaram realmente muito mal. Segundo o que ele disse, o Mano entrou para a vida das gangues devido a convivência com outros membros. Ao longo dos anos, o Mano foi ganhando maturidade e chegou um tempo que ele viu que essas brigas de gangue são algo sem sentido. Então o Boy começou a lutar para ver se terminava com a violência entre as gangues, tentando unir todos de uma vez por todas. Só que infelizmente, ele não viveu o suficiente para conseguir finalizar o plano dele. O Boy foi morto na frente da própria loja por um membro da própria gangue, chamado de Eric Holder, também conhecido como Shiri Cass, no dia 31 de março de 2019. Pelo que se sabe, Nipsey disse a Holder que não podia ir mais para a loja dele, porque circularam rumores que ela havia dilatado. Para quem não sabe o que é dilatar, é tempo entregar algo, passar informação à polícia de algo que aconteceu, e vocês sabem que os membros de gangue levam isso muito, mas muito a sério. Vocês têm aí o exemplo de 6ix9ine, que dilatou as próprias manos e hoje é taxado como um rato e não é bem visto mais os olhos desses gangsters. Eric Holder sentiu-se humilhado depois de Nipsey dizer aquilo e chamá-lo de rato. Então ele foi embora, e quando voltou trouxe uma arma, e começou a disparar contra Nipsey por diversas vezes, e ainda, deu um chute na cabeça dele no final, disse, você já era. Nipsey tornou-se um ícone por causa das coisas que ele fez na comunidade. Ele era dono de vários negócios ali mesmo no bairro, inclusive uma agência de talentos chamada de Marathon Agency. Nipsey era conhecido por ser um ativista comunitário e usava os contactos que tinha para levantar o pessoal da área dele. Então apesar dele ser um membro creep, o man era uma figura amada e respeitada por todos, tanto por blots como por creeps. Após a morte dele, os membros de uma gang rival chamada de Inglewood Family vandalizaram o mural que foi feito em homenagem a ele. E por esse motivo, um deles chamado de Indian Red Boy foi morto dentro do carro. E tudo isso foi captado pela câmara do celular dele, porque naquele momento o boy estava em live rindo com outro man da gang chamado de Capona. E esse Capona foi quem havia vandalizado o mural porque no mural estava escrito o nome dele. E o boy ainda tirou uma foto no momento que fez a pichação. Os rivais queriam era pegar Capona. Só que como não conseguiram pegar, explodiram a cabeça do amigo dele, Indian Red Boy, que foi pego de bobeira a família. Automaticamente que és membro de uma gang, tens que estar 24 horas pronto para qualquer tipo de situação. E o mano vacilou, estando ali de bobeira fazendo live ainda por cima naquela área, mano. Porque imagina, se um amigo teu estiver a fazer live na tua área, mano, tu claramente vais ver ali os pontos de referência e vais saber com certeza onde é que ele está, mano. E foi isso que aconteceu com o Indian Red Boy. Médios depois da morte de Nipsey, o amigo dele, membro do Jastone Crips de New York, chamado de Arsenio Gravesant, foi morto no dia 29 de agosto de 2019. Arsenio, naquela altura, tinha apenas 28 anos de idade e era um membro muito respeitado da gangue. O boy vivia realmente para aquilo 24 horas por dia. Ele era aquele tipo de mano que não fugia de nenhuma treta e jamais baixava a cabeça para quem fosse. O boy foi baleado na cabeça e no quadril quando passava por um bairro lá no Brooklyn. O man ainda foi levado às pressas para o hospital, onde chegou a ser submetido a uma cirurgia, mas morreu minutos depois. A prima dele, chamada de Bethany Samuel, disse que quando viu sobre o tirotaiu, foi logo correr para o local. E quando chegou lá, viu o primo dela deitado no chão escorrendo muito sangue e só dizia que não conseguia respirar e que estava morto. A polícia, assim que chegou ao local, começaram a perguntar ao humano quem havia feito isso e pediam para ele dizer apenas um nome. E antes dele desmaiar, Arsenio dá um sorriso e diz, foda-se filhos da p***. Amigos de gangue de Arsenio disseram que o boy tinha ódio da polícia e não os podia ver na frente por nada. Segundo o que se espalhou pelas redes, Arsenio foi alvo de uma emboscada. Ele tinha recebido um telefonema para se encontrar com alguém na esquina da casa dele e quando chegou lá, era tudo uma armadilha. O boy sempre foi bastante desconfiado e quando saiu de casa, levou dois amigos com ele para caso houvesse alguma coisa. E cinco minutos depois dele sair de casa, tiros começaram a ser ouvidos. No ano de 2012, ele também havia sido baleado e nesse tiroteio, um dos melhores amigos dele, um boxeador chamado de Trendon Franklin, foi morto. O assassino chamado de Lawrence Harris foi condenado à prisão perpétua. Segundo o que aconteceu, Arsenio, Trendon e mais dos manos estavam a jogar dados em uma esquina. Quando do nada, apareceu esse tal de Lawrence a disparar por diversas vezes. Três balas atingiram Trendon e uma atingiu Arsenio. Arsenio quando morreu deixou dois filhos e ele já tinha partido em videoclipes de Nipsey Hassel. No dia em que Arsenio morreu, em apenas 24 horas, morreram umas cinco pessoas baleadas. Primeiro, ao meio-dia, foi um cara chamado de Angel Nichon, de 18 anos, que foi baleado por diversas vezes devido a uma discussão por causa do barulho de uma música. Mais tarde, por volta das 20 horas, foi um cara chamado de Gregory Haskins, de 25 anos, que foi encontrado morto com um tiro no peito. E menos de uma hora depois desse assassinato, foi um homem de 38 anos baleado na cabeça e outro de 27, que foi morto amadeirada. E nisso, a polícia de New York foi forçada a estar mais de olho. Arsenio tinha mais de 23 passagens pela polícia, várias por resistência à prisão. Após a morte dele, várias pessoas saíram à rua para homenageá-lo e um amigo dele disse que Arsenio jamais iria delatar alguém, mesmo que fosse inimigo. Então, como vocês podem ver, família, o mano ali era um verdadeiro real gangsta. Mesmo na altura da morte, o boy não quis delatar os próprios inimigos. E isso é uma coisa que nós, do mundo normal, jamais iremos compreender, família. Mas é isso, minha mana, meu mano. Espero realmente que curtiste o vídeo. Não te esqueças de subscrever o canal para não perderes nenhuma história. Vem logo fazer parte dessa família. Até a próxima! Subscreve o canal Subscreve E deixa o teu like Subscreve o canal Focado no objetivo Subscreve o canal E deixa o teu like Subscreve o canal Focado no objetivo Subscreve o canal Subscreve o canal Subscreve o canal Subscreve må